Vamos falar da violência contra a mulher, na violência doméstica e nas últimas duas semanas foram nove casos de mulheres mortas por conta de crime passional e na grande maioria dos casos no interior do estado. Nós vamos saber agora das medidas implementadas pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, que está acompanhando esses casos, enfim, e que já pode nos falar, nos antecipar aqui no espaço público de hoje, ao vivo, com quem a gente entrevista a chefe de gabinete do secretário Ayrton Michels, Raquel Gomes, bastante envolvida justamente com os casos de violência contra a mulher na secretaria. Bom dia mais uma vez, Raquel. Bom dia, Cristina. Bom dia. É importante esclarecer que a Secretaria de Segurança Pública, pela primeira vez na história, está estudando e diagnosticando os casos de violência de gênero. Nós não tínhamos, antes de 2011, sequer estatística sobre os crimes previstos na Lei Maria da Penha. Hoje nós estamos fazendo essas estatísticas e estudos e, a partir disso, implementando políticas públicas que possam ajudar a romper o ciclo de violência que essas mulheres são vítimas. Nos reunimos semana passada, por solicitação da secretária Ariane, a nova secretária de política para as mulheres. É importante que se diga que é uma iniciativa da Secretaria de Política para as Mulheres, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, para institucionalizarmos a rede de atendimento às vítimas de violência. Inicialmente, da Secretaria de Segurança Pública, com as delegacias especializadas, o Observatório de Estatísticas de Violência de Gênero e a Patrulha Maria da Penha, que já tem salvo muitas vidas nos locais onde ela está instalada, que são os territórios de paz. E esteio será instalados também em Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Vacaria e Passo Fundo. É importante detalhar o trabalho da Patrulha Maria da Penha, que iniciou em Porto Alegre e está se expandindo para o interior. Até porque em Porto Alegre a situação, não que esteja controlada, mas como você mesmo disse, a Patrulha Maria da Penha tem conseguido salvar as vidas, porque ela monitora a casa das pessoas, que são medidas protetivas, que já foram vítimas, que estão sendo vítimas de ameaça. Podemos repetir então como é que esse trabalho vai avançar no interior do Estado? Nós vamos iniciar da seguinte forma, fazendo audiências públicas com a Secretaria de Política para as Mulheres, para que se forme a rede, não só em nível de Estado do Poder Executivo, mas que o município também participe. Porque tem um momento em que o trabalho da Secretaria de Segurança Pública se esgota, é um atendimento policial sobre o fato criminoso. Mas o trabalho, a autonomia dessa mulher e de seus filhos, para ela conseguir romper esse ciclo de violência, daí sim exige a participação do poder público, poder executivo, defensoria, ONGs, casas-abrigo e toda essa rede de atendimento que é importante que se construa em parceria com os municípios gaúchos. É certo, uma rede que está fortificada aqui no Estado, a partir do trabalho realmente da Secretaria de Política para as Mulheres. Temos o Escuta Lilás, o Centro de Referência, Vânia Araújo Machado, também sendo reforçado. Agora, os antropólogos, os sociólogos, enfim, as pessoas estudiosas do assunto, costumam comentar que sempre quando há uma emancipação de um determinado grupo, ou seja, a garantia de mais direitos para um determinado grupo, cresce também a resistência. Na sua visão, na sua experiência em segurança pública, é isso que acontece agora com as mulheres também? Não só isso, isso é um problema cultural e a violência de gênero como crime, ela é há pouco tempo que ela é constituída e vista pela sociedade dessa forma. O nosso problema é muito sério. Muitas pessoas não consideram ainda a violência de gênero um crime e é isso que nós temos que estabelecer. A violência contra a mulher é crime e com essas medidas todas que nós estamos tomando, com a criação da patrulha, ampliação e estudos dos dados estatísticos, com certeza a mulher se sente mais protegida e denuncia mais. Então a sociedade passa a discutir mais e essa problemática, de certa forma, a ter mais visibilidade. Nós falamos da rede de atendimento à mulher, que de fato é bem estruturada, precisa se estruturar mais no interior, está avançando, mas enquanto ao homem agressor, que trabalho que se faz junto ao homem agressor, a política de corte, enfim, deste comportamento dele? Olha, nós estamos preocupadas no atendimento às mulheres e romper esse ciclo com as mulheres e na sua emancipação, na sua autonomia. Mas tem algumas medidas que são tomadas, temos um exemplo em Bento Gonçalves de uma delegada de polícia, delegada Isabel, que faz um trabalho com os homens agressores, mas não em crimes de extrema violência, em crimes de ameaça, porque nós acreditamos que quando ultrapassa já a agressão física, esse agressor precisa de outro tratamento, precisa de fato ser punido. Não se pode pensar que o agressor, o criminoso, que fere a sua esposa, a sua namorada, ele precisa de assistência, talvez precise dessa assistência, mas ele também deve ser punido porque é um crime que ele comete, a sociedade deve ver isso dessa forma. Cristina? Pois não, pois não, Carla. Cristina, essas mulheres que sofrem violência e que têm coragem de fazer essa denúncia, elas têm algum acompanhamento psicológico depois disso? A nossa apresentadora pergunta sobre um possível acompanhamento psicológico que essas mulheres que fazem a denúncia, que são vítimas de agressão, recebam do Estado. Bom, daí já foge do âmbito da Secretaria de Segurança Pública, esse trabalho que nós queremos consolidar, porque a Secretaria de Política para as Mulheres tem a escuta lilás, as prefeituras trabalham com centros de referência, com as casas-abrigos. Então, esse trabalho de consolidação, institucionalização da rede vai determinar e vai descrever o que a Secretaria de Segurança faz, o que a Polícia Civil faz, o que a Brigada Militar faz, desde o atendimento ao 190 até o trabalho da Patrulha Maria da Penha, o que a Prefeitura vai fazer e como é que se forma esse ciclo. Nós tivemos uma reunião em Caxias que foi muito interessante, quando um policial militar fez a seguinte pergunta, quando eu vou atender uma ocorrência de estupro, para onde é que eu caminho essa vítima? Eu encaminho primeiro para o hospital, primeiro para a delegacia ou primeiro para o Instituto Geral de Peris? Foi bem esclarecedor, porque é importante também a participação de médicos, da saúde nesse processo. Não, tem que caminhar primeiro para o hospital, porque ela precisa tomar, essa vítima precisa tomar o coquetel, para não contrair o vírus da HIV, essa mulher precisa de um atendimento médio, precisa tomar a pílula do dia seguinte. Então, todos esses procedimentos que devem ser qualificados, nós vamos descrever de forma a propor ao governo do Estado a institucionalização dessa rede, seja por meio de projeto de lei, de decreto ou de um protocolo de ação que o governo vai firmar com as prefeituras municipais, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria.